E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, e hoje estou de novo com o Rodolfo. Êêêê, finalmente de novo! A gente vai fazer mais um Reagindo, dessa vez a gente vai reagir a sinopse de livros hot, eróticos, que é o que a gente gosta, que é o que vocês mais gostam, na verdade, né? E a gente também gosta bastante. É, mas assim, essa vez a gente decidiu que a gente vai entrar num mundinho pantanoso, literalmente. Bem pantanoso. Dos Monster Romances, que não sei se você sabe daí da sua casa, o que que é, talvez você seja um relis mortal assim como eu, que não sabia o que que era isso até outro dia. Mas é uma corrente literária que se iniciou com Crepúsculo. É, né? Eu amo falar isso. Porque é um romance por algo que não é bem humano, né? Tipo, é meio... não é necessariamente você ser um monstro, mas é um ser que não é humano. Tipo, no caso de Crepúsculo, ele é um vampiro. Não é um humano. Um morcego. Com figura não humano. Exato. E aí, tem outros desse tipo. Eu só conheço, quando eu parava pra pensar, eu só pensava nesse tal de Ice Planet Barbarians, que eu acho que vale até a pena a gente ler aqui, porque eu nunca lia sinopse desse livro. Eu se li de ler tanto tempo atrás que eu já nem lembro mais nada. E é muito famoso, mas só tem inglês. Eu não sei como é que nenhum outro editor ainda trouxe pro Brasil. Não, precisa trazer, gente. É, é um... Tá na hora, por favor. É uma... é uma... é... eu acho que... Eu não sei se é no Ice Planet, que é um dinossauro que se relaciona com a mulher. Ah, é nesse? Não, eu acho que tem... Não, eu acho que tem um... Não, eu acho que tem um... Não, tem o do T-Rex, que eu acho que é outro. Ai, eu amo. Esses nomes são muito bons. E aí, assim, é isso. Você acha que... sei lá, você tá na sua casa um dia, uma terça-feira. Aí você fala, ah, eu queria ver um tiranossauro transando com uma menina. Com uma menina. E é sempre... Isso é uma coisa interessante. É. Será que só é com menina? É quase sempre uma menina. Não tem uma tiranossaura com menino. Aí é sempre o volume 2. É. É porque... não, e eu fico pensando, né? Como que funciona anatomicamente? Será que a gente tem que entender? Ou não precisa? Ou deixa no lúdico? Joga no... Quando é um dragão, eles explicam, né? Quando é uma sereia... Como que... Não, a sereia eu entendo, mas e o dragão? Como é que é? O dragão, na Gravidez Masculina de Dragão, que é o livro que a gente já reagiu antes, o cara, ele vira um homem. E aí, ele tem o... Muito fácil, assim, vira um homem. Era igual quando eu via... Não, eu não. Quando um amigo meu, meu primo. Quando meu primo assistia filmes eróticos da Emanuele na Band, de madrugada por volta de uma da manhã, ele que fazia isso. Tinha muitos... Sabe a Emanuele? Não faço ideia do que você tá falando. Amigo, você não sabe. Tá vendo como é uma questão geracional? A galera não conhece. Não, mas eu sei. É o Band Privé, né? Que você tá falando. Band Privé, é. Cine Band Privé. Meu primo me contava também. Então, aí passava a Emanuele. É uma franquia de muitos filmes. E a Emanuele, ela tinha várias aventuras sexuais. E várias delas eram com ETs. Ah, não! É, só que aí eu achava naquela época... Que tudo! Eu era muito jovem naquela época. Eu devia ter uns 12 anos, sei lá. 13. Naquela época, eu achava que o E.T. Era aquela visão do E.T. de Varginha, né? Verdinho. É, aí eu achava que era uma coisa assim. Eu falava, ah, gente, eu não vou ver esse filme. Aí quando eu dei, finalmente, uma chance. Falei, tá, vamos ver esses ETs aí. Eram homens gostosíssimos, gatíssimos. Ah, isso. Não tinha nada de E.T. ali, eu, hein? Que que é isso? Um E.T. gostoso daquele jeito. A gente que acompanha a Marvel sabe que, tipo, o Thor, ele é um E.T., né? É, o Thor é um E.T.? O Thor é um E.T. Então, por aí você já tira. É, eu não sabia. Não é terráqueo. Aquele obsidiana que eu já li, eles são seres de luz. Eles são só uma luz. Mas ele penetra. Quem sabe a luz ela atravessa, mesmo os corpos. É, o obsidiana, ele não, é um, é um YA, ele não tem sacanagem. Pelo menos no primeiro. Não tem? Não sei se depois vai, não. Ah, eu achei que tinha um pouquinho. É uma coisa mais YA, meio after, mais sem sexo. É lúdica. É lúdica. É lúdica. É lúdica, tem mais coisa de sacanagem. Entendi. Mas obsidiana não, que eu me lembre. Ah, esse vídeo tá saindo durante a semana da Bienal, né? Ah, é, esse vídeo tá saindo durante a semana da Bienal. Eu acho que toda a minha participação da Bienal já acabou, nesse momento. Porque esse aqui vai sair na quinta. Mas você vai estar no segundo final de semana presencialmente também, não vai? Não, eu não vou estar não, graças a Deus. Não? Não, não, não. Eu volto pra casa no dia nove. Eu vou estar. É, o Rodolfo vai estar. Eu vou estar todos os dias, quem quiser ir, tamo lá. Mas, bom, quem não viu, ele participou bastante também do primeiro final de semana. Bastante não, no dia dois e no dia sete. É que eu não tenho saúde pra ir ficar todo dia no Bienal não, gente. E mesmo na época áurea do Booktube, que a gente fazia encontro de Booktubers, eu só ia na Bienal sábado e domingo. Mas dia nenhum, nem da outra semana, nem do... Às vezes eu aparecia no sábado ou no domingo do segundo final de semana. Mas no domingo, que era o dia da Xepa. Porque naquela época também ninguém conhecia, né? Eu andava na Bienal como uma... Hoje não dá, hoje não tem a melhor condição. Uma camponesa que está procurando seus frutos, seus morangos. Cadê meus livrinhos com a cestinha, era bom, assim? Hoje em dia... Ah, eu não sou a Anitta, né, Gal? Eu estou em campo de morango lá. É, hoje não, depois que ela morde que vira aquela confusão. É aquilo, a minha vida na Bienal. Bom, vamos começar logo, então. Eu pedi dicas pro pessoal do Twitter, há uns dias atrás. E aí, você também repostou, né? Será que tem mais coisas no seu? Eu repostei, mas acho que tem mais no seu. É que eu pedi pra colocar em português, mas não obedeceram. É, todos esses títulos que a gente está pesquisando tem na Amaz. Então, se vocês quiserem conferir, os links estão na descrição. E você pode adquiri-los também. Depois que você assina, você pode pegar o Ice Planet Barbarians gratuitamente. Trance Wizard Harriet Porber, que é Harry Potter. And the Bad Boy Parasolophilus. Gente, é um... Por favor, vamos abrir esse. Tá, a gente estava procurando Ice Planet Barbarians, mas a sinopse era muito pequena. Então, a gente achou um. Que eu vou até jogar no Google pra traduzir exatamente essa... Só o nome já é desse tamanho, né? É, o nome é... Nossa, nem vai traduzir. Trans Wizard. Porque assim, vamos lá. É Harry Potter, só que é uma versão aparentemente trans do Harry. Então, ela é uma... Já se chama assim, Trans Wizard. Seria, tipo assim, um bruxo trans. E o nome dele é Harry Potter. Eu acho que é uma mulher. Ah, ela? Porque a cara na frente é uma mulher na capa. E a Juliette na frente. Não, Harriet costuma ser um nome feminino, né? É. Não, e a Juliette. A Juliette. Eu acho que não sei se... Vai sofrer bastante. É, eu acho que a pessoa transicionou e agora chama. Harriet... É porque normalmente o Wizard é pra homem e o Witch é pra mulher, né? Então eu não entendi. Mas enfim, Harriet Porber, que não é mais Harry Potter, é Harriet Porber. E o... Bad Boy. E o Parasopholus, que é um dinossauro bad boy. Então ele é um dinossauro bad boy. Então esse é o nome. Trans Wizard, Harry Porber, and the bad boy Parasopholus. Parasopholus. Sei lá, tá escrito aí na tela. Eu não vou nem tentar falar. Porque a capa é de uma beleza. É a Juliette na frente, com uma barriguinha aparecendo, um shortinho. Eu não dou conta desse dinossauro. Olha o cabelinho dele, de bem solo. O cabelinho de bem solo. É o cabelinho, mas é um corpo saradíssimo, claro. Tem que ser gostoso. E isso aqui que ele tem aqui, com certeza vai ser usado pra outras coisas. Não, e aí é que atrás... Aqui ó, esse aqui ó. É, sim, tem um chifre. Aí aqui atrás tem um bicho, que eu esqueci qual que é o nome, com chifre e um chapéu. Um mamute. Um mamute. Com chapéu seletor na cabeça. Um chapéu seletor. Ah, essa quem que é? McGonagall. É a cara numa moto? Ela é a cara numa moto? É, será que ela é a moto? Gente, pelo amor de Deus, o mundo precisa acabar mesmo, sabe? O fim do mundo tá mais perto do que a gente imagina. Bom, deixa eu jogar agora a sinopse aqui no Google pra poder trazer. É o pesadelo da J.K. Rowling isso daqui, né? Acho que são os piores pesadelos dela, é isso. Exato, porque é um trans... Alguém escreveu um romântico hot de trans com dinossauro. A gente tá trazendo o gol tradutor, tá? Se faltar um pouco de... Preguiça, a gente vai arrumando. A feiticeira trans Harriet Parber é uma mestra em feitiços que se viu em Apuros. Depois de terminar a faculdade de magia... Ó, aqui já é faculdade. É, não é escola. É uma outra coisa. Tá, querida! É, você se especializa. Eu fiz tudo errado aqui, agora sim. Harriet fez seu nome ao criar um feitiço viral de sucesso. Feitiço viral no TikTok que ela fez o feitiço? Todo mundo usa agora. Ou é um vírus? Mas desde então não conseguiu criar um sucessor. Agora, a agente Harriet... A agente de Harriet. A agente de Harriet. Ela é tão blogueira, tão famosa, que ela tem uma agente, que é Minerma. Minerma. Será que é Minerva? Parece falando de uma doença um pouco, né? Mas será que não é uma brincadeira com a Minerva? Eu acho que é. Está respirando fundo, sugerindo que Harriet faça uma viagem a uma ilha na costa da Inglaterra em busca de inspiração. Do nada! Vai tirar um ano sabático. Do absolutamente nada. Vai pra uma ilha na costa que eu acho que você vai achar sua inspiração pra encontrar um sucessor. Do feitiço. Não, o feitiço sucessor. É o feitiço sucessor, não. É o próximo viral. A gente vem em busca do próximo viral. É, é o próximo feitiço viral. Na esperança de um pouco de paz e tranquilidade para clarear a cabeça, Harriet Pover chega e descobre que seu novo vizinho, um bardo angustiado, chamado Snaib. Snaib. Da banda Seven Inch Nails. Meu Deus. Porque existe a banda Nine Inch Nails, que é o do bolo, aquela sorte. Isso daí é o comprimento da... Pra quem não entendeu, nail é unha e Seven Inch é o comprimento, né? É, é. Eu acho que é. Aí a que existe é nove. É, a que existe é Nine Inch Nails e essa é Seven Inch Nails, gente. Mas aí é o comprimento, né? A quantidade, né? É, não é a quantidade. Mas assim, essa pessoa, ela não quis criar muitas coisas. Ela está adaptando tudo que já existe. Vamos tacar tudo no liquidificador. E ele já está avalando. Eu já me perdi. O que ela está encontrando nessa pessoa? Ela vai pra lá e ela... Ah, tá um vizinho desse lugar que ela vai, dessa costa. É o Snaib da banda Seven Inch Nails. Já está lá fazendo barulho. Este feiticeiro, Parasaur of Lothalus, é um menino mau por completo. Bad boy. Ele é um bad boy por completo. E com seus incríveis poderes de meta mágica... Ah, tá. Meta mágica. Snaib revela que esta camada de realidade é muito mais do que parece. Eu não tinha entendido nada, absolutamente nada. Harry e Snaib poderiam realmente ser personagens de romance paródico? Um romance paródico? Deve ser, porque é uma paródia de Harry Potter, né? Parody romance novel. Eu acho que pode, né? Isso aqui já está pronto. É, no caso já está escrito, é, gata. Então poderia sim. Em pouco tempo, esses dois descobrem que tem mais semelhanças do que diferenças. Ambos trans, ambos fortes. Ambos são trans? Do nada jogou. Ela eu sabia, mas eu não sabia que ele era trans também. E ele não era um dinossauro? Um dinossauro trans bruxo. Não, mas eu não sei se ele é um dinossauro ainda. Vai, continua. Eu tenho certeza que isso daqui vai ser usado para outras coisas. Ah, não é possível, amigo. Ai, por favor. Não, você vai fazer um romance desse e não vai, né? Eu não entendi. Ele é um bardo. O que é um bardo? É, canta. 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 É muito comum em histórias medievais. Medi... Medi... Eu ia falar terrânea. É mediterrânea. Medianas. Ele é um bardo que está numa banda chamada Seven Inch Nails. Sim. Ele é trans e um dinossauro. E feiticeiro, trans e dinossauro. E mal. Ele é um menino mal. Ele é um menino mal. Tá, ele é um bad boy. Em pouco tempo, esses dois descobrem que tem semelhanças... Ah, essa parte é de um anel. Ambos trans. Ambos trans. Ambos fortes. E ambos na esperança de criar um novo feitiço que mudará o mundo. O próximo viral. O próximo viral. A gente toda semana, né? Qual vai ser o próximo viral? Qual vai ser o próximo viral? Mas, com a adição de duas motocicletas sem cientes absurdas... Delatrix e Braco... Delatrix. É a... Delatrix. É quem faz a delação premiada. E Braco. E Braco. As coisas começam a ficar complicadas. Gente, mas peraí. Então, as motos... Não, realmente. Tá bem complicado. Agora já tá bem complicado. Não, as motos realmente falam e bem... Agora, a feiticeira trans, Harriet Farber. A feiticeira trans, do nada. Está envolvida em uma história de magia e mistério. Onde nada é o que parece, exceto por uma verdade universal. O amor é real. O resto todo é falso, porque realmente tá muito difícil. Esse é um romance de bad boy de... 52 mil palavras. E bem... Exato. 52, né? 50 mil. 52 mil palavras. Para adultos. Contém algumas cenas explícitas. Eu queria entender a lógica da... Como que funciona a cena explícita. Entre... Será que as motos transam também? É possível? Deve ser. É, a Delatrix com o Braco. Eu tô chocado. Essa pra mim foi a coisa mais absurda que eu já li em toda a minha vida. E assim, eu não consigo nem achar isso bom. Isso pra mim é uma grande loucura. Ah, não. Não é possível. Two-time Hugo Award finalist. Não, inventou. Esse cara nunca deve ter concorrido a um prêmio Hugo Award. Um prêmio Hugo Award, ótimo. Um prêmio Hugo, que é um prêmio de ficção científica. Não é possível. Chuck Tingle. Deixa eu procurar aqui se essa pessoa existe. Não, mas esse cara pode ter ganhado. Ele fala assim, ah, quer saber? Eu vou fazer umas palhaçadas. Não, não ganhou. O que que é isso? Olha os livros deles, gente. Os nomes. É sempre uns nomes sem camisa na capa. Sempre. É um autor pseudônimo. Com todo respeito. É um autor pseudônimo, principalmente de erótica gay de nicho. As histórias assumem principalmente a forma de monstros eróticos, apresentando encontros românticos e sexuais com dinossauros, criaturas imaginárias, objetos inanimados, antropomorfizados e até mesmo conceitos abstratos. Um conceito abstrato. Vai transar com a morte. Vai transar com uma... Um feitiço. Uma... É uma musa que é um vento. Que é um... Um quadro. Com o vento oeste, com o vento norte, com o vento sul. Vai entrar vento em todos os lados. E ela tá... Eu amo a pose da Harriet. Ela tá bem assim, ó. É, gente. Ela tá muito a Juliette nessa capa. Sério. É a Juliette. Parece o Galinho Chicken Little mesmo. É a Juliette. Tem 160 páginas, gente. Dá pra ler. E é o primeiro de dois livros, tá? Então é isso. Vamos pegar uma dica agora da galera. De vocês que mandaram pra gente. Ah, esse é Soul to Keep. Falaram muito. Essa é uma dica da Mai do Vadias Literárias. Eu amo arroba... Ah, é. Mai do Vadias. Arroba Mai do Vadias. Vadias com o V4Dias. Eita! E achei bem macabro, hein? Achei uma coisa meio diabólica. Meio demoníaca. Nossa, o tamanho da mão dele... O que seria esse, gente? É um bicho que a gente conhece? Isso daqui parece... Ah, não vou nem falar. Meu Deus do céu. Para a gravação. Para a gravação. Para a gravação. Não, é porque é de alguma cultura que eu não vou saber qual que é. Então, antes de eu falar merda... Será que é tipo... Eu melhoro não falar. Bom, chama Soul to Keep, né? De quem escreveu isso? Opal Rain. O primeiro livro de série, né? Mas olha, esse ele é um pouco mais antropomorfizado, né? Bom, não sei. Nessa capa, eu tô vendo um rosto. Não, ele tem braços, tem um rosto, uma cara... Um rosto? Isso aqui é um focinho. Como é que você beija um focinho? Às vezes não precisa beijar. Ai, não é. Dá pra fazer outras coisas. É, dá pra fazer outras coisas. Bom, vou ler. Tudo que Heia sempre quis foi liberdade. Conhecida como arauto de maus presságios e culpados. Eu não sei nem que era. Eu acho tão chique a palavra arauto. Você sabe o que era. É bringer, não é inglês? É sempre bringer. Harbinger. Harbinger. Errei. Mas o que é arauto mesmo? Arauto é a pessoa que meio que traz aquilo. Ele é a... Você lembra dos arautos da paz? Não. Ah, então é uma coisa religiosa. O arauto, ou heraldo, era o mensageiro oficial na Idade Média. Uma pré-forma do diplomata. Tinha como função de realizar proclamações solentes, verificar títulos de nobreza, transmitir as mensagens da coroa, anunciar a guerra e proclamar a paz. Mas era tipo sempre um sinal, sabe? Tipo, aquele cara chega com uma coisa muito importante. É, ela é arauto de maus-pressagens. Espero que eu não esteja falando nela. É, não, tá. Ela é portadora de maus-pressagens. Podia fazer ser portadora? Bom... É meio que tipo assim, quando viam ela, sabia que ia ter maus-pressagens. Porque vai ter alguma coisa ruim, vai acontecer. Culpada pelos demônios que comem sua família. Meu Deus. Culpada. Heia é rejeitada por toda a sua aldeia. Mas... Calma em que jeito? Não, calma. Porque... Acho que ainda não chegamos nessa parte. Ainda estamos no começo. Ela é rejeitada por toda a sua aldeia. Quando a próxima oferenda chega e o monstruoso Dusk Walker é visto andando... Não, é visto em sua direção. Como? Vindo em sua direção? É visto vindo. Vindo, é. Sua aldeia, ele oferece uma escolha impossível. Ser jogada nas celas da prisão ou permitir ser sacrificada a um monstro sem rosto. Não entendi nada. Como é que isso tem um... Ou tu é presa ou você vai ser essa... Que tipo de escolha é essa? Ou você morre ou você é presa? Você vai ser presa, né? Quer dizer, depois... Acho que não é o que ela vai escolher. Porque ela sempre quis liberdade. Lembra no começo? É. O que ela falou no começo? Tudo o que ela sempre quis foi liberdade. Então a gente já sabe. É, pode ser. Ela vai preferir ser... Mas eu não entendi nada. Porque do nada o monstro veio em direção a ela. Como assim, veio em direção? Ele... Como é que tá a tradução em inglês? Quando chega a próxima, o momento de oferenda, né? Quando chega... Vai ter que ter uma próxima oferenda. A aldeia. E aí, o monstro é visto vindo na direção dela. Ah, então tá. Então é literalmente isso. Então meio que a galera acha assim. Você foi escolhida por ele. É. Ele te deu mole. Aí ela vai lá. Ou ela vai ser sacrificada a um monstro sem rosto. No entanto, ele não é o que parece. Ah, é sempre assim. Seu rosto de caveira... Ele é um demônio. É. Um demônio. Mas não é um demônio, de verdade. Seu rosto de caveira e olhos brilhantes são etéreos. E ela se sente involuntariamente encantada por ele. Ai, que palavras bonitas, né? Como assim? O Zara alto, etéreo. Mas peraí, na capa ele não tem nada de etéreo nem rosto de caveira. É o rosto de um bicho, de um cavalo, sei lá. A caveira de um cavalo. Não é uma caveira a capa. Aqui, não tem uma caveira, não é nenhum nessa capa. É o osso, é o osso. Não é osso? Mas então, mas isso aqui... Não sei se é osso, mas isso aqui... É a caveira de um cavalo. Mas ela não fala cavalo aqui, ó. Nenhuma. É rosto de caveira, né? É, só fala isso. Olhos brilhantes etéreos. Tudo que Orfeu sempre quis foi uma companhia. Ai, o nome dele é Orfeu. Orfeu. Orfeu não é um deus do sono? Ou é Morfeu? Eu acho. Não sei. É o nome de um café, né? É o nome de um café, né? É o nome de um café. Tudo que ele sempre quis foi uma companhia. A cada década, em troca de uma proteção contra os demônios que aterrorizam o mundo, Orfeu... Peraí. Em troca de uma proteção contra os demônios. Mas os demônios, ele faz parte do demônio ou não? Ah, então talvez ele não seja um demônio. Talvez ele seja o meio do caminho, sabe? O que que é o meio do caminho? O policial disfarçado. O guarda do inferno. Ele é. O policial disfarçado, bonita. Mentira. Tudo que... Não, aí já volta. Aquela. Os demônios que aterrorizam o mundo. Orfeu leva uma oferenda humana ao véu, o lugar onde ele vive e o lar dos demônios. Ah. Porra, ele vive lá, caralho. Mas não é porque ele vive lá que ele é um demônio também. Ah, tá. Entendi. Ele é só o cachorro do demônio. Aquela. Ele é o cavalo do demônio. A breve companhia pouco faz para aliviar sua solidão. Ele quer transar. E suas vidas sempre foram, infelizmente, interrompidas. A dele. Desse... Desse... Senhor. As vidas dele? Desses tipos de vida. Ah, tá. Desses senhores que são parentes dele. Tá certo. Que não são demônios. Ele achava que era um esforço inútil até conhecê-la. Ela não tem medo dele. E seu desejo insaciável se aprofunda em cada momento de sua presença. Entendi. Ela fica cada vez com mais fogo, né? Gente, mas tá muito... Essas sinopse são muito mal escritas. E não é por causa de tradução, não, tá? É ruim mesmo. Mas será que Ophel conseguirá convencer Rhea a ficar antes que ela se perca para ele e para sempre? O quê? Tu já leu o inglês, peraí. Will Ophel be able to convince Rhea to stay before she's lost to him forever? Então ela... Tipo assim, antes dele entregar ela como oferenda, ele quer, tipo assim, ficar com ela pra ele. Por isso que chama a Soul to Keep. É. Ah, uma alma para manter. Então, ele quer meio que... Para meter. Para meter. Ele quer sequestrar a oferenda. Mas aí, se ele sequestrar a oferenda, os demônios vão meter a porrada nos vivos, né? Vão. Mas por que ele tem que ajudar os humanos? Qual que é o... Eu acho que o papel dele é ser o policial... Disfarçado. Disfarçado. Mas ele ganha o que com isso? Nada, é só o trabalho dele. Ah, sei lá. Ele é um demônio, amiga. É o trabalho dele, sabe? Essas coisas que eles fazem. Ah, eu não sei se gostei muito dessa sinopse. Ah, eu gostei. Esse eu gostei bastante. Tá disponível na Quindão Limited também. Gente, vende capa comum? Como que pode? Caraca, 120 reais. Vende lá de fora? Se a gente publica em editora... Publica mesmo? Eles vão me mandar imprimir e vão te mandar um livro. Tem aqui, editor? Acho que não, né? Deve ser independente. Agora, só tá dizendo aqui que é 544 páginas. E é o primeiro livro... Ah, eu acho que cada livro é uma esposa de um monstro diferente. Porque ela... Dusk Walker Brides. E o que é Dusk? Dusk, eu acho que é tipo... Névoa. Ah, ele é o andarilho das névoas. Crepúsculo. Ah! E Twilight? Crepúsculo também. Eu acho que crepúsculo pode ser usado tanto quanto o final... Twilight também é crepúsculo. Então é isso. Ah, é uma coisa. Uma névoa. É um amanhecer. Uma coisa. Mas o Dusk e Twilight também são essas áreas de transição, né? Interseções. Então, tipo, ele é o andarilho dessa interseção. Entre o mundo dos humanos... E o mundo dos demônios. Por isso que ele é um Dusk Walker. Tá. Então tá. Mas não tá bom. Não entendi nada. Então tá. Então tá bom. Mas então tá ótimo. Bom, vamos pro próximo. Que a gente já demorou muito nesses dois. Peraí. Ai, olha esse! Milking Farm. Milking Farm. Ai, peraí. Não tem a... Não tem o link. Tem que abrir. A fazenda do aleitamento. Nossa, eu não consigo nem traduzir esse título. Muito difícil. É, porque Morning Glory é tipo uma glória da manhã. Mas Milking Farm é uma fazenda de leite, de vaca, de coisada. É o aleitamento da fazenda gloriosa da manhã. Porque, tipo... Ela tá com cara de que tá sendo bem aleitada, né? É que Morning Glory, acho que serve como uma expressão pra alguma outra coisa. Mas eu não faço ideia. Bom, vamos começar. Peraí, deixa eu pegar aqui a sinopse. Ai, eu tô morrendo de medo desse. Mas ela tá abraçada num... Não, e eu acho... Ela tá entregue. Ela parece... Ela tem uma vibe aí. Mas olha esse bíceps, esse peito. Eu também ficaria entregue aquela. Não é. Vocês se relacionariam com vacas se elas fossem saradas? Igual homens, de verdade. É uma pergunta, uma enquete. Deixa aqui embaixo. Não sei. Eu fico pensando... A galera lê isso pela comédia, né? Não é pela tesão? É por uma coisa do tipo... Ai, fiquei muito interessada mesmo? Eu não vou responder. Eu quero saber. Vocês lêem essas coisas? É por comédia? Ou é por tesão? Dá tesão? Eu acho que é um pouco dos dois. É uma comédia romântica. Isso que é uma comédia romântica. A Bridget Jones se revirando aquelas. As comédia romântica, tudo se revirando. As autoras de comédia romântica do Brasil. A Raí Tavares, a Clara Alves. Todo mundo. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Desculpa, gente. Se eu ofendi toda uma classe agora. Vamos fazer minha retratação. Vai, começa. Violet é uma típica geração do milênio sem sorte. Ela é uma... É a geração do milênio. Ela é uma milênio. É uma milênio. Ela é uma geração Y que a gente é. É, eu sou geração Y. Milênio. É, Rodolfo é Z, eu acho. Eu sou zênio. É, zênio. Eu nasci exatamente na metade. Vinte e poucos anos com excesso de educação e afogado em dívidas. É, esse vinte e poucos... Esse livro deve ser antigo, porque hoje em dia as milênios já só... Eu acho que tem vinte e muitos. Já não tem mais vinte e poucos, né? É, de 2021. Já tem... É, porque acho que milênio vai até... Ah, que rapatito. É, então. Tem 27. Ela é geração Z. Então, é igual eu. É. Desde 96. Vinte e poucos anos com excesso de educação e afogado em dívidas. Excesso de educação. Prestes a se mudar para o porão dos pais. O que é uma pessoa com excesso de educação? É, eu sei que ela fez muito curso pós-MBA. Foi comprando todos esses na internet. É, cursinho na internet, Hotmart, Eduiz. Ah, sim, total. Entrou nesses todos. Inclusive, se algum desses quiser patrocinar a gente, tá? Essas coisas de debaquer. Ficou o dia inteiro no Hotmart fazendo cursinho. Quando uma tábua de salvação aparece na forma de um trabalho pouco convencional na vizinha Cambridge Creek, ela não tem escolha se não agarrá-la com as duas mães. Ela arrumou um emprego. Finalmente. Só era educada, só tinha educação, mas não tinha emprego. A tábua de salvação é... É, e ela tava afogada em dívidas. É, a tábua de salvação é porque ela tava afogada em dívidas e arrumou um emprego. Ah, e aí ela não vai morar com os pais, então, será? Ih, ó, é o nome do lugar. Da onde que falava que ela morava com os pais? Aqui no final. Prestes a se mudar para o porão dos pais. Mas, gente, por que o pai manda pro porão? Ah, você não arrumou emprego, então sai pro porão? Você pode ficar continuando no seu quarto. Não tem mais quarto. A gente vai vender o seu quarto, vai alugar ele. É, agora tá morando a minha amante ali. É, você não vai, vamos fazer uma academia no seu quarto. A Morning Glory Farm oferece... Ah, tá, o nome da fazenda é Morning Glory. Oferece horário integral, todos os benefícios e remuneração generosa. Sem necessidade de experiência. Que delícia. E também temos Vale Alimentação. É, tem Jean Pass. Pode malhar na Bodytech. Que não é o quarto do pai dela. Há apenas um problema. Vai ter que transar com uma vaca. Com um boi. Vai ter que ter relações sexuais com um boi. A clientela é de carne bovina, de primeira qualidade, com certificação grau A. Com qualidades viris e carnudas para combinar. O que que... Gente, as pessoas escrevem sinopse igual a cara delas, né? O que que é uma carne bovina de primeira qualidade, com certificação grau A? Grau A só vai fazer sentido quando eu leio o livro. E tipo, isso nem tá escrito aqui na tradução, no original. É, é, não. Certified Prime. É, Certified Prime Beef. É, a gente que inventou grau A. Quer dizer, a gente não. O Google tradutou. É uma certificação premium. É uma carne premium, é. Tá. Agora, esse daqui que vem depois. Que é o complicado, né? Qualidades viris e carnudas. É, gente. Eu nunca elogiei uma carne chamando ela de viril. Hum, que delícia esse bif tão viril. O trabalho prático com minotau... Minotauros? De repente jogou minotauro aqui. Mas não era vaca? Era vaca, era minotauro. O trabalho prático com minotauros não é algo que Violet jamais considerou como uma opção de carreira. Mas ela está determinada a transformar a oportunidade em uma reversão da sorte. Ela vai leitar... Não, ser leitada. Ela vai... Ela vai ao leitamento. Ela vai tirar o leite da vaca. Da vaca, não, do minotauro. Eu ainda não entendi muito bem o que a Morning Glory Farm faz. Então, o nome do livro chama Milking Farm. Então, é uma fazenda de leite. Que vai ter leiteiras. Ah, então talvez não seja... Ah, eu acho que eu entendi, então. Mas olha só, o macho... Não é vaca, não é boi. Acho que todo mundo é minotauro. É minotauro. Minotauro é meio vaca, meio homem. Meio touro. Vou ordenhar todos os minotauros. Me explica. Minotauro é touro... Homem e touro. Lá embaixo é touro, é. Não, mas eu acho que é o contrário aqui. Na capa, é touro aqui na cara. Só na cabecinha, na cabecinha. Cabeça de touro e corpo de homem. E corpo daqui, ó. Normalmente, o minotauro tem a perninha de vaca, de boi. Ah, ele tem igual o centauro. Você não tá com a perna do centauro? Não, o centauro tem quatro coisas, né? Quatro pernas. Ahn. O minotauro tem duas. Ah, é? Igual a gente. Só que a perna dele é... É de... É tipo um sátiro, sabe? Um sátiro. Não. O menino do Percy Jackson. Ih! Nossa, eu li isso em 2014. Sei lá, tu acha que eu vou lembrar? Joga no gogling. Quando um cliente severo, de voz profunda, começa a solicitá-la especialmente para suas sessões na fazenda, é mais fácil falar do que fazer. Manter seu profissionalismo e mantê-lo fora de seus sonhos. Peraí. Não, calma aí. Eu só tô tentando entender essa tradução. Porque, olha só. Vem falando... I'm keeping him out of her dreams. Mas esse já tá aqui. Mantê-lo fora de seus sonhos. Olha só. Inventaram. Mas é porque aqui parece que é o profissionalismo fora e não o homem fora. Não, amiga. O Google inventou uma frase. Olha aqui. Deep voice. Que é a voz profunda. O cliente começa a solicitá-la especialmente. Especially request her for recessions. Para suas sessões na fazenda. At the farm. Maintaining her professionalism. Aí, pula isso aqui tudo e vem pra cá. Mantém seu profissionalismo. Isso aqui é mais fácil falar do que fazer? Não existe aqui nessa frase. Nossa, não tem mesmo. Ele inventou. Do nada o Google Transitor enfiou uma frase que não existia. Bom, então pula. Especialmente para suas sessões na fazenda. Manter seu profissionalismo e mantê-lo fora de seus sonhos. Ela tá pensando nele. Certo. Que ele vai dedar ela. Violet está decidida a reduzir seus empréstimos estudantis e comprar suco de laranja de marca. E uma paixão unilateral por um minotauro fora de sua categoria não faz parte de seu plano. A menos que seus sentimentos não sejam tão, afinal, unilaterais. Gente, tinha que ser escrito por gente dos Estados Unidos, né? Nossa, essa galera não tem... eu não sei não. No final começou a parecer um meio chato de EPT, né? E aí... É! E aí um senso de humor que não faz o menor sentido. Do nada é lá, vou reduzir meus empréstimos estudantis e comprar suco de laranja de marca. Parece que tá rindo um pouco de pobre, não parece? Não vai ser engraçado. É. Tipo, não tá engraçado isso. Ah, eu aqui. Caraca, achei rindo. É, você rindo. Morning Glory Farm é um romance curto entre humanos e monstros, 60k. Deve ser de pá... Gente, a galera gosta de avisar quantas palavras tem, né? Tem lá escrito quantas páginas tem, gente. É que eles devem também... Sabe que eles sacaneiam também o... Ah, pode ser por isso. Talvez, não sei. Volte alguns dias pra entender essa sacana... Volte alguns, milhares. Ah, volta aí. Apresentando uma queima lenta, um slow burn de alto calor. Com muito hot. Com muito coração. Com muito coração. E um... O quê? Rea. Rea? É uma sigla. H-E-A. Guaranteed Rea. Será que é uma coisa dos gringos lá que eles falam? Tipo, agora a gente fala ARAO e AC. Como é que eles falam ARAO e AC também, eu acho? What is all these acronyms? Rea. Happily Ever After. Felizes para sempre. Meu Deus, por que que inventa essas coisas? Poxa, que dificuldade de escrever. Então é... Exato. Então é uma... É um romance de slow burn. É um slow burn com muito hot e tem um Felizes para sempre. Garantido. Ela vai ficar com a vaca no final. Ela vai ficar com a vaca no final. E pra sempre. Já contou, já tá avisado, não é spoiler. É o primeiro livro da série Cambric Creek Monster Romance. E pode ser lido separadamente. Os... C-doubles... O que que é isso? Podem ser visualizados no site do... C-doubles. Não é trigger warning, mas trigger é T-T-W. No site do autor. Tem que entrar no site do autor pra saber o que é o C-doubles. Então beleza, quem quiser ler... Ah, é alguma coisa warning, né? Warning. É ser... Não, não sei. Criminal warning. Criminal warning. Alguém explica também? Ih, não. Ninguém explicou aqui. Então deixa. Ah, foi triste. Tá ótimo. Tá ótimo. Bacana. Eu amei que ela ficou com a vaca. Eu achei uma imagem bem produzida, né? Parece até um... Será que isso aqui me lembra? Me lembra um pouco, sei lá, uma capa de álbum da Lana Del Rey. Ela lembra a Lana Del Rey. Ela tá lembrando a Lana Del Rey. Mas caindo assim, bem sexy. E você reparou o sobrenome da autora? C.M. Nas costas. Eu não tinha visto. Nas costas. Eu amei ela. A Nas costas. A Nas costas. E aqui é Monster Bait Romance. Tem um bait também. Será que a gente tá sendo pisgado? É, a gente tá sofrendo caindo no bait. É porque ele não é pra um monstro, né? Vamos lá. Ele é um boi. Eu quero ler o das aranhas. Ele não é tão monstro, ele é um monstro. Não, mas olha só. O que a gente conversou lá no começo? Que não precisa ser um monstro. Pode ser uma pessoa de uma forma não humana. Ai, eu achei esse aqui bem humano. Tá humanizado. Não, mas esse peito é uma delícia. Eu lamberia o peito desse monstro. Lamberia o Minotauro? Eu chuparia o peito dele sim. E o chifre? Não, o chifre não. O chifre deve ser pontudo. Aquelas, não me machucar. É, não. Tem que... Deixa eu ver mais o que. Deixa eu pra lá. Vou ler um nacional agora. É, deu sorte que eu leio em português. É. Eu tenho que me ferrar pra ler. Temos uma autora nacional que escreve Monster Romance. Deve ter várias. Eu não sei. Que é a Kele Costa. Daqui, acho que a gente até já leu sinopse de livros dela aqui. Eu também acho. Beijo, Kele Costa. Eu me lembro o nome dela. Se você ver, a gente tá bem na... Talvez ela me siga, a gente já se segue, sei lá. Bom, enfim. Começa assim. 4.7. Anota 3.900 avaliações. Caralho, é muito popular o livro. E aí, Kele? Bora fazer uma publicidade. Gente, é muito popular. Será que vai ser o próximo? E saiu agora em 2023. Ah, então vamos lá. Vai, Kele. Gente, mas como que a Kele conseguiu 4.000 avaliações em tão pouco tempo? Ela é babadeira. Ela é babadeira. Ela fecha. Ela fecha o lacre. Ela lacra. Várias palavras. Chocada. Chama Ligados pelo Destino, da Kele Costa. E aí, já logo no começo, os autores sempre botam todos os tags, né? Monster Romance. Mocinha Prometida. Boy que sabe como usar as asas que possui. As asas. Você que transa com as asas? Ele tem dois paus. Eu tô chocado. Mas será que fica perto? Amiga, quando eu tinha... Ou será que é na asa? Não, não sei. Uma em cada asa? Não, não sei como é que é isso. Aí fica pendurado. Amiga, quando eu tava lendo isso aqui primeiro, que eu olhei por alto assim, eu achava que era dois paus. Depois que eu entendi que era dois paus. Não, são dois paus. Ela tem marcas que ardem perto dele. Eu adoro as classificações. Vamos lá. Ela nunca foi dona do seu próprio corpo. Ele sempre soube que seus destinos estavam entrelaçados. Ela foi prometida pra ele? Será que não deve ser isso? Ou pra outra pessoa. É. Mas aí que tá vendo? Ela já não é uma humana normal. Calilpi é uma garota semi-elfo. Que nasceu como uma das escolhidas do deus da morte. Será que ela tem duas? Ai, deixa eu ver. Ela possui as marcas que mostram pertencer a ele. E sabe que quando chegar a hora certa, será possuída de forma carnal para que se torne fértil. Pois somente assim poderá contribuir para a sobrevivência de sua espécie. Ela só fica fértil depois de ser fecundada? É tipo uma planta, né? Ela é como uma planta. Tem um momento certo de fertilização. E ela foi prometida por quê? Foi o deus da morte que deu? Mas também que humanos também são assim, eu acho, né? O quê? O humanos também não tem um período certo de que é fértil? Sim. Ah, então é normal. É que aqui não é um período fértil. Aqui ela vai ser possuída para se tornar fértil. Ah, não é possuída. Ai, eu tava pensando em uma coisa mais demoníaca. Não, é tipo assim, é como se depois que ela fosse possuída, ela menstruasse, por exemplo. Olha! Porque aí ela entra no período fértil. Vira a chavinha. Não que, eu não sei exatamente essa parte, tá gente? Mas eu sei que, até onde eu sei, você só entra, você só se torna fértil depois que começa a menstruar. Eu acho que sim. Pois é, posso estar enganado. Pelo que eu entendo também. A única regra que aprendeu desde novinha foi a de que deveria conservar sua virgindade para o dia que seria oferecida a morte. Ai, que delícia. Imagina, o bebê não pode transar com ninguém. Tem que esperar a morte, hein? A morte. A morte. Vai viver a vida toda esperando a morte. Vai morrer virgem. Porém, quando está cara a cara com a criatura mais impressionante que viu em toda a sua vida, é rejeitada por não ter se mantido pura pra ele. Ai, ela pegou antes. Quem que ela deu antes? Queria saber. Como retornaria para o seu povo com a notícia de que nunca poderia engravidar? E ainda pior... Poxa, caramba, fracassou parar com o seu povo. É, chega lá e fala, ai, nunca vou poder ter bebês. Ai, o pessoal acabou com ela. Ai, acabou a geração, né? É, acabou a raça dela, espécie. E ainda pior, como ela lidaria com a morte, depois de conhecê-lo e não conseguir mais deixar de pensar no dono das enormes asas pretas e olhos que soltam labaredas quando se excita. Mas peraí, ele fala pra ela. Não entendi. Será que ela perde a verdade com ele e ele decide não casar com ela? Ou ela já perdeu pra um outro boy? Então, ficou... Eu fiquei um pouco confuso sobre a promessa. Eu acho que ela estava prometida pra outra pessoa. Não, eu acho que não. Ele é a morte? Então, talvez ela estava prometida pra ele mesmo e ela começou a gostar. Ela é uma das escolhidas do deus da morte. Ele é esse cara. Ah, então tá tudo certo. Só que aí... Mas aí o problema é que chegou... Não, é porque aí o que chegou a algum problema é rejeitada por não ter se mantido pura pra ele. Ah, então ela não perdeu com ela. Ela pegou alguém antes da morte. É, algum boy. Talvez o senhor Morty tenha gostado dela mais por isso. Tá, então peraí. Então o olho dele solta a labareda quando ele fica com tesão. É isso? Morty passou toda a sua longa existência esperando por Calilp. E possui muito o que contar para a jovem de cabelo lilás. Agora o cabelo apareceu. É, no entanto... Não é nada. No entanto, todas as revelações que ele tem a fazer transformarão todo o presente e o futuro da Semi. Da Semi. Da Semi Elfa. Você viu aquele cemitério Jardim da Ressurreição? Não. Que eles fazem publicação. Eles são muito conhecidos no meio do publicitário porque eles são muito criativos, sabe? Eles fizeram o da Barbie com os pezinhos assim. E eles sempre usam o hashtag Semi. Por que? De cemitério? Aham. Que agora tá igualzinho. Semi. Mesmo que ela não esteja pronta para encarar seu destino. Eu não entendi muito bem. Gatilhos, abuso sexual e violência física. Bom, já começa pelo fato de que ela foi prometida, ela não teve liberdade, ela teve que transar com o cara. Eu quero saber onde é que tá o... Vamos começar a problematização. Vai, entra a vinheta. Problematizando. Vamos botar uma vinheta. Problematizando. Problematizando. É, porque ela já não teve escolha, ela tinha que ficar com ele. Além de tudo, ela tinha que ser virgem pra ele. Até a morte. Ela perdeu a virgem da sempre. Até a morte. Não, é que não é até a morte, amiga. É que ele é a morte. Ele é a morte. Mas aí, será que quando ele chega, ela morre? O que acontece? Porque a ele também não é a morte. Mas peraí, se ele é a morte, o que faz? Quando a pessoa vai morrer, ele vai lá e pega ela? Isso? Nos colos. Nos colos? É, e leva embora pra algum lugar. Manda ela pra sei lá onde. Só toca nela e ela morre. Vai pra casa dele, pelo visto. Isso. E faz várias coisas. Só que não ficou muito claro. O que ficou mais claro que o cabelo dela é lilás, do que exatamente o que rolou. Por exemplo, poderia estar escrito na sinopse, se ela teve um romance com algum boy, semi-elfo, elfo, não humano. Quem que ela perdeu a virgindade dela? É, eu queria que tivesse uma... Porque talvez isso seria uma coisa interessante. Ela teve um amor antes, ou só uma apegação. E aí, depois ela conheceu o deus da morte. E aí, ela pensou, putz, devia ter mantido a minha virgindade. Mas eu acho que eu até entendo. Porque ela conheceu a pessoa, aparentemente, essa pessoa tinha a pau. Mas aí, ele foi depois e conheceu um cara que tem dois paus. Dois paus. Aí ela pensou, um... Ela esqueceu. Mas ela pensou, é melhor ter um na mão do que dois voando. Porque tem asa que eu sei. É melhor um na mão do que dois voando. Aí ela pensou isso. Por isso que ela deu pra primeiro. Aí ela vai querer pegar um na mão e os dois vai botar dentro dela. Ela não é uma monogamia, pelo que eu percebi. Porque aqui fala assim, ó. Ela é uma das escolhidas do deus. E porque se ele tem dois, ele pode usar ao mesmo tempo com várias. Com várias, pode ser. Ou não. Mas ele deve ter um harem. E ela deve ter pensado assim, eu, hein. Eu quero ser exclusiva. Ai, eu quero muito saber como que é a utilização desses... Quantas páginas tem? 400 páginas. Ai, que é muita coisa, né? Kelmi, chama, por favor. Kelmi, chama. Kelmi. Kelmi, por favor. Chame-me. Chame-me. Kelmi, chame. E ela também é costa, né? Você vê que negócio da costa. É, tem muita costa. Ela vem, ela vem. Nas costas, e aqui a costa. Mas ele tem... Ele sabe bem usar as asas. Será que isso significa que ele vai transar com a asa? Ou voando. Será que, por exemplo, ele abraça... E aí com a asa... Não. Ele abraça com as asas, e aí ele enfia por trás. Mas então, quando eu falei que talvez os dois pau fossem nas asas, eu achei que era na ponta, entendeu? Que aí podia fazer isso mesmo. Mas como é que você voa com os dois perus na ponta? Balangando, assim. Dois pau voador, assim. Não tem como, amiga. Não, às vezes eles são retrátis. Tá, agora entendi. Igual gato. Ela chega pra dentro, aí quando fica duro, sai assim. O cachorro também é assim, um pouco. Não, o pau do cachorro é pra fora, já. Desde sempre. Ah, eu não tenho. É, não sei. Cachorro, no caso, não tem cachorro. Nem pau, pau. Tem um pau retrátil. Tem um pau retrátil, amiga? Aquela, às vezes é bem pequenininha, é retrátil. Não, para. Não, tá. Bom, chega, né? Vamos encerrar, acho que a gente tá falando demais. Eu queria fazer mais, mas a gente não tá com tempo, gente. Não, não tá com tempo. Já tá falando muito. E esse vídeo fica muito grande, depois vocês ficam enrolando pra ver. Eu tenho que assistir. Teve até público de graça pra Kelkos. É, Kelkos. Kelkos, tá. Olha, muito obrigado pra todo mundo que participou. É bom que dessa vez a gente não ofendeu quase nenhum autor brasileiro. Só a Kelkos, que tá nesse sentido. Mas a gente não ofendeu. A gente não ofendeu. Kel, por favor, se você estiver assistindo, explica pra gente o funcionamento dos dois paus. É, eu gostaria de entender os dois paus e o que a Asa faz. Se a pauta nasa ou não, gostaríamos de saber. Ela vai mandar a gente ler o livro. É, lógico. Mas dá mais um gostinho pro nosso público, entendeu? A gente quer saber. Me manda um vídeo que eu posto nos stories. Aquelas, eu não... É você falando, por favor. É, explicando. Eu gostaria... Vende aí pra gente entender melhor. Por favor, não seja lúdica nesse vídeo. Aí ela pensando assim, pelo amor de Deus, não leia. Pelo amor de Deus, não leia. Você não leia. Daqui a pouco... Daí que, então, eu li Ligado de Filho de Chilas. É o maior sonho dela. Gente, dá um like nesse vídeo. Manda pros seus amiguinhos. Poste no seu Twitter, nos seus stories. Pra mais que vocês saberem que a gente faz esse tipo de palhaçada, esse conteúdo de bobeira aqui no canal. Que faz parecer que o livro Era em Casa é uma grande farofada. E aí eu não sou convidado pra coisas cults. Não, não. Mas tá bom pra equilibrar. Porque ultimamente tem lido vários livros cults. Que livro cults? Machado de Assis. Teve vídeo de Machado de Assis semana passada. Eu fiz vídeo de Imperfeitos, que é comédia romântica, de Bad Prince e... Não, mas tem vários aí. Eu não consigo lembrar agora, mas eu sei que tem. Vários cults. Bom, enfim. É isso. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Não deixe de comprar, fazer suas compras no site da Amazon. Usando o nosso link. De entrar no canal do Telegram também. Quer dizer, o link do YouTube é meu. Ou entrar no nosso canal do Telegram e usar o nosso link também. Que a gente tá chegando aí. Em breve vai ter Prime Day 2 e vai ter Black Friday. Então, fiquem ligados no nosso Telegram, que vai ter um monte de coisa. Sorteios, promoções e etc, tá? Não sigam nas redes sociais também. Eu também, por favor. Tá tudo escrito aqui na descrição. E é só. Até o próximo. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.